Muito, muito bom dia pra você que está vendo essa live, a primeira hora da live, inclusive, através do YouTube, hein? Através do YouTube, no nosso canal de lives. Ó, quero começar já dizendo pra vocês, sexta-feira, sexta-feira, teremos uma live no canal de lives do YouTube, tá? Vai ser às quatro da tarde, tá? Já fica sabendo, eu vou avisar durante os cortes, mas já fica sabendo, já anota na agenda. Sexta-feira, live, às quatro da tarde, no canal do YouTube. Descansado? Eu tô um pouco melhor. Eu diria que eu tô sessenta e cinco, sessenta por cento. Sessenta por cento, não tô não, mas faz parte, né? Estou reempregado finalmente, olha aí, parabéns, aí! Ai, que delícia o verão! Eu gosto de ver as capivarinhas assim, ó, ganhando seu dinheirinho honestamente, fazendo seu pequeno pé de meia pra parar de passar raiva. E sofrimentinhos desmedidos. Bom dia, quase desisto. Aqui que fica dificultando pra criar cadastro? Ué, mas não é só, não conseguiu conectar direto com a conta do Google não, Nadia? É bem fácil criar a conta com a, com a, com o Google. Mas acontece, mas assim, não vou negar que tem problemas. Tá um aplicativo fase beta, então, as coisas funcionam bem uns dias, outros nem tanto, mas dá vida, né? A vida do trabalhador é essa. Enfrentar dificuldades e saber lidar com elas. Alugo Kitnet Madureira, bom dia, princesa, por favor, sente na Glock. Bom dia, princesa, por favor, sente na Glock. Como é que está você também? Todo mundo bem? Tá faltando quem? Deixa eu, deixa eu, deixa eu dar uma tweetada aqui, ó, da live. Que, né, afinal de contas, não tivemos live sexta-feira. O importante é que deu certo, né? Verdade, pode ser. O meu chat tá aqui. Tá aqui, sim. Deixa eu dar uma tweetada aqui da livezinha gostosa. Por que sexta-feira acabou não rolando? Cadê, ó? Estamos ao vivo no site verde. Agora eu venho aqui no compartilhar a minha URL. Ctrl-C, Ctrl-V. E, tome. URL compartilhada. Boa, galerinha. E aí, vocês viram o Oscar ontem? Como é que vocês estão? Ó, sexta-feira aconteceu umas paradas muito loucas, né? Sexta-feira foi o Dia Internacional das Mulheres. Desde o começo da semana, a Débora tinha me dado algumas... Cadê a dona Débora, a moderadora, hein? Realmente. Onde está a dona Débora? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Aqui é, Pablo Massal. Pablo Massal também foi nos podcasts semana passada, né? Acho que, inclusive, na quinta. E aí, consequentemente, sexta. A galera estava fazendo os seus cortes, mas aí sexta eu não estive presente. Cadê meu Discord? Discord. Está aqui o Discord. Ontem, por acaso, passei no canal da Record e o Pablo Massal está ganhando popularidade entre os tiozões. Já estava, né? Ontem o Jornal da Casa do Camelho voltou. É verdade, né, cara? Tá aí, a gente nunca viu o Jornal da Casa aqui, né? Eu acho que, na verdade, não só a gente nunca viu, como eu nunca vi o Jornal da Casa. Eu vi um card do professor Felipe Leão e depois soube o BBB. Não assisti o Oscar inteiro. Eu fui para o aniversário ontem com a senhora minha esposa. Espera aí. E quando eu voltei, estava no finalzinho, ainda peguei o finalzinho do PH ali conversando, depois um pouquinho do professor Felipe. E aí, eu... Aí acabou, né? Acabou. Bom dia, muito bom dia, Péricles! Entosses, o senhor chocolate está ao vivo no YouTube? Para mim, não está aparecendo. Não, Giza, não está ao vivo no YouTube. Ó, semana passada, eu anunciei aqui umas pequenas mudanças, que é... Realmente, fazer live dupla não está rolando muito. Porque, assim, realmente, a galera que fica lá fica se sentindo meio sozinha e tal. Então, o que eu vou fazer inicialmente, tá? Na sexta-feira... Porque sexta-feira... Semana passada não teve motivos de força maior, né? Mas na sexta-feira... Como é que está a nossa programação de sexta? De manhã, eu faço aqui... De manhã, eu faço aqui o react de programas da Discovery junto com a ideia, né? E como é um negócio que vai durar umas duas horas, então fica corrido se eu for fazer react. Então, o que eu faço? De manhã, eu faço o lance com a ideia e tal, divertido com todo mundo. Aí, à tarde, eu faço uma live extra. E essa live de sexta será no YouTube, tá? E aí, com o passar do tempo, dependendo do que acontecer, pode ser que, de repente, vire um dia a mais e tal, tá ligado? Então, as lives serão normais aqui, segunda, quinta... Segunda, sexta, na verdade, normais aqui na hora da manhã. E aí, na sexta, uma live a mais lá no YouTube, no canal de lives. Porque é bom que, até pra poder... Como é que é a palavra? Naturalizar o canal. Porque muita gente estava acostumada a ver só no canal de cortes, eu anunciei lá o canal de lives. Mas aí, ele ainda está... As pessoas estão se ligando nele, piriri, pororó, tá? A gente vai ver, irmãos, a obra. É uma boa ideia, né? Eu quero ver mais programas assim também com vocês. Então, se reparem, se reparem. Pensei em assistir, mas a reserva... Ou, mas a resenha com a Mona Morena estava melhor do que a premiação do Oscar. Com toda razão. Com todíssima razão. Não tenho o que pensar. O Oscar é colateral. Você vai em casa, aí você vê. Se não está, você não vê. 90 dias pra casa, temporada nova. Temporada 46, não sei o que, não sei o que. Pera aí, acho que mudou aqui. Pera aí. Pera aí, Dona Débora. Pera aí, deixa eu botar aqui meu áudio. Tá aqui. Agora a saída. Aqui. Oi. 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 Agora te ouvi. Chat, vocês estão ouvindo a voz da Dona Débora? Diga oi, Dona Débora. Puxa aí, deixa eu ouvir. Oi, chat. Bom dia. Bom dia, princesa. Sim. Bom dia, princesa. Por favor, sente na Glock. Por favor, sente na Glock. Bom dia, Dona Débora. Que bom falar com você essa hora da manhã. Tô animada, como sempre. Uhul. As pessoas estão dizendo que você é a voz do além. Eu sou a voz da consciência. Voz da consciência. Como foi seu final de semana, a voz da consciência? Meu final de semana? Aham. Agrada muito o serviço. Porque eu não meti o atestado igual uns e outros aqui. Não é mesmo? Ih. Ui, ui, ui. Cortou. Que sofrimentinho. Não escutei. Que sofrimentinho. Olha, eu estava em estado de sofrimentinho. Hum. É, ué. Uhum. Eu sei. E aí? É porque isso foi falado, né, gente? Nenhuma prova foi mostrada. Foi criada toda uma história de médico. De, ai, vai estourar tal dia. Nossa, que coincidência. Nossa, ele marcou a data do furo, assim, espontâneo. Infelizmente. Primeiro, ó, ó, ó. Primeiro, na quinta. Na quinta, ele falou assim, pode ser que amanhã não role a live com a Débora. Aí, ao mesmo tempo, ele já mudou a chave e já falou, é, eu acho que eu vou mandar mensagem pra ela falando que não vai rolar. Aí, na sexta, ele sumiu. Olha, princesa. Como eu disse, eu suspeitei que fosse estourar. Porque, né, geralmente é mais ou menos esse prazo de três a cinco dias. Pra quem não sabe, gente, eu tô... Tá sumindo, mas ainda estou, né? Com furúnculo na minha perna. Na panturrilha, especificamente. E aí, eu falei, na quinta-feira, eu falei, galera, talvez, sexta eu já tinha desmarcado com a Débora, né? Falei que talvez tiver, provavelmente teria live, mas não tinha certeza, porque imaginava que fosse estourar. E aí, realmente, estourou ainda na quinta, na quinta-tarde. Furou o troço. Só que na sexta, eu acordei numa bad. Bad! Sofrimento isso, cara. Você pode ficar a vida ainda. Mostra pra gente como que tá. Mostra pra gente. Mostrar o quê? Ah, o quê? O quê? Ah, não, mó... Isso aqui, que não é o Primoz, não. Como assim? O quê? Ah, não, mó trash ficar mostrando as tripas na internet. Não é, não, pô? Que paia. Aí, aí, tem que colocar essa foto. Por que você não já salva essa foto? É uma boa ideia, na verdade. Eu tenho que pensar num jeito de deixar uma animaçãozinha, que toda vez que tu falar, ela vai fazer... Dá uma mexidinha assim. Ficar mais... Mas essa foto é boa, cara. Não é, chat? Todo mundo não gosta dessa foto? Todo mundo aqui gosta dessa foto. Não sou só eu. Eu tenho uma cara de sonsa. Ora, ora, ora. Até parece que não é, não é mesmo? Que oculto. Olha aí, ó. Escolhi esperar, ó. Tô falando pra você que é a cara de escolher esperar. Eu sou mulher conservadora. Ó, o Gami disse que dá pra fazer essa animação aí no OBS. Dá pra fazer, Gami? Depois me fala como, que eu não sei, não. Quero fazer isso. Deixar aqui as participações da nossa querida Débora mais interativas. Interativas. Ô, dona Débora, então... Ô, o que que eu pedi? Quem que é esse? Quem que é o BR Correia aí? BR Correia, BR... BR Correia, BR Correia. Tudo que eu posso dizer a respeito. Oi, BR Correia. Oi, Ruan Gabriel. É Ruan mesmo? Tipo, ah, é bem espanhola. Parece, parece. Mas sim, tu falou que trabalhou durante o fim de semana. Trabalhei. Fiz quatro gestantes sábado de manhã, ou sábado durante o dia, né? De manhã eu fiz duas, à tarde eu fiz mais duas. Ah, mulher trabalha. Aí, à noite eu fiz uma debutante. Nossa, que caos, gente. Que caos. Nossa. Por quê? Meu Deus. Porque, assim, não, debutante é assim, é meio que você tem que ter muito estômago pra fazer, algumas. Porque algumas são muito legais, que elas se entregam ali. Tem outras que, tipo assim, já começou que a mulher tinha... Só pra explicar pra quem não sabe, a Débora trabalha como produção de fotos. Eu sou produtora fotográfica. Ó, nome bonito. Minha, é. Eu sou produtora, editora... De fotos. Isso. Só não tiro foto, porque senão seria muito... Senão já teria de arrasta, né? Pra fazer tudo. É verdade. Mas continua, sobre o papo da debutante ser complexa. Então, assim, aí tem vários tipos de debutante. Tem aquelas debutantes que sonham com aquele momento e aquele tipo, assim, que compram a ideia da mãe e tem umas que não compram, que tá ali obrigada. E essa era, assim, uma família que tem bastante dinheiro, mas sabe aquele tipo de gente que tem bastante dinheiro, mas não quer gastar muito? Aí quer fazer as coisas nas coxas, como diz minha mãe? Aí junta o bafo de tudo. A menina era adotada. Aí já começa aí o esquenta. Por quê? Ela investiu numa decoração pra separar a família dos amigos. Nossa. Aí eu já olhei pro fotógrafo. Hum, temos fofocas aqui, vamos captar no ar. Aí a gente tá tirando as fotos. Tipo assim, você contrata fotógrafo pra quê? Pra tirar foto. Então, tipo assim, eu tô lá fazendo meu trabalho de produção, que é mais esse direcionamento, faz pose, não sei o quê, não sei o quê. E a menina olha pra minha cara e fala assim, não quero mais foto. Eu cansei. Aí eu, não, mas a gente agora tirou. Eu, tipo, tinha tirado menos de dez fotos, assim, que daria pra salvar. Aí a menina falou assim, não, eu cansei. Vou tirar foto com a família e vou sentar. Aí, tipo assim, eu tentei negociar, mas, né, eu vou pra ligar essas minhas energias. Tipo assim, me contratou, vou receber do mesmo jeito. Que parada. Aí, daí ela pegou e colocou a família do lado de lá. Aí tinha, tipo, que fizeram uma parede de pallet. Pallet aí é a mesma coisa que aqui? É. Tá. Aí, forraram essa parede de preto. A menina trancou a porta. Meu Deus. E desligou as luzes. Aí eu olhei assim pro fotógrafo, peguei e falei assim, isso não era nem dez horas direito. Aí eu olhei assim pro fotógrafo, peguei e falei assim, e agora, gente? Ela ficou pistola mesmo, né? Desligou as luzes e falou assim pro DJ, pode colocar os proibidão. Cara, não tinha nem cantado parabéns ainda. E tava uma chuva. Uma chuva. Rapaz, que doideira. Mas aí deu tudo certo. Não. E foi chegando a hora, até o momento que a gente foi contratada. A gente foi contratada pra fazer até meia-noite a cobertura, né? Aí os Zenz e as Valentina lá, tudo na chuva. Os Zenz e as Valentina. E eu peguei, aí tava no escurso inteiro, lá da mesa de doce, e vá pra língua de sogra pra dentro. Ou de sogra, na verdade. E enfiei o... Comi tanto doce. Não tinha o que eu fazer, a menina não queria mais usar os meus serviços. Aí eu falei assim, nossa, falta muito pra mim ir embora ainda, né? Aí deu meia-noite, foram cantar parabéns. Aí ganhamos mais um adicional pra ficar mais uma hora. E eu ganhei o adicional pra ficar mais uma hora sentada comendo. Aí é bom quando isso acontece mesmo. Pô, esse rolê de festa é uma doideira mesmo. O pouco que eu trabalhei assim nesses rolês é realmente impressionante. Não, mas quando é festa, que tem cerimonial, festa de 15 anos, tipo assim, tem vários tipos de 15 anos. Aí festa com cerimonial e tudo mais, aí é massa. Aí você tem que fazer as coisas corridas por conta do cerimonial, né? Porque tem um cronograma ali pra ser cumprido. Mas depois que cabe o cerimonial, você pode sentar e ficar ali de boa. Agora, desse jeito, esses rolês apocalípticos assim, eu falei, nossa, eles me chamam porque eu não sinto. A vida não é desgrama. O Gemi tá falando aqui, ó. Tomou um susto pra minhas modificações ao vivo na tela. Essa é a graça, Gemi, do ao vivo. Fazer um certo... Um susto. Ó, tava aqui falando pra galera, Débora, que, desde a semana passada, você tinha me sugerido algumas coisas pra gente fazer no dia 8, que no caso... Da mulher. Que foi sexta-feira, né? Foi. No dia que você meteu o atestado. No dia que eu meti o atestado. Mas assim, a gente já tinha me dado algumas sugestões e eu tava... Eu dei a sugestão, gente, no... Mais de uma semana antes. Eu dei a sugestão, acho que na sexta-noite, uma semana antes. É verdade. Só que aí eu já tava meio sofrimentinho. Meu Deus, minha cabeça tá em outro lugar. E aí... Aí acabou que não rolou. Não é nada aqui na sexta-feira. E a gente teve, além do Dia Internacional das Mulheres, teve aí a morte do Akira Toriyama, né? O criador do Dragon Ball e Piriri Pororó, que emocionou muita gente na internet. Até eu me emocionei vendo o vídeo dos outros, falando a respeito, porque marcou uma parte considerável da nossa vida, assim. A gente que assiste TV aberta, né? Então teve alguns eventos canônicos aí, que infelizmente passou o ativo. Mas tentarei ao longo do ano. Porque, olha só, olha a minha frase, olha a minha frase. Ao longo do ano é muito vago. É. Porque o Dia da Mulher não é só uma vez no ano, né? Tentarei ao longo do ano dar espaço de alguma... De diversas formas, mulheres aqui nas nossas lives. Inclusive, olha aí do meu lado. Ui! Toma essa! Ui! Minha nossa nossa nossa! Inclusive, eu tava pensando em uma coisa. Cada vez mais, eu tenho notado gente do Norte e Nordeste me mandando mensagem, seja no Instagram, no ZM do Instagram, nos comentários do YouTube. Isso me deixa muito feliz. Inclusive de mulheres e homens que criam conteúdo na internet. Então, eu tava pensando, pô, vai ser massa ao longo do tempo abrir espaço pra essa galera também, sabe? Porque, assim, o mundo da internet é muito sul e sudeste, muitas vezes, né? Muitas vezes, ou quase todas as vezes, né? Mas, ali no sudeste, né? Principalmente, criação de conteúdo, geralmente é... É, vou falar. Mas, muitas vezes, são mulheres que a gente não se sente tão representada, né? Principalmente, pautas raciais. Você vê mulheres ali que são privilegiadas, digamos, herdeiras, né? Que querem levantar uma pauta que... Você vê que a pessoa só abriu um livro de história ali e leu. Então, assim, igual eu tava conversando com você, de trazer mulheres, assim, que tenham essa representatividade. Tanto norte, nordeste, questão racial também, que seria uma boa. Pra falar mais do dia a dia, da luta que é... Não da que foi o que ergueu o dia da mulher, né? Mas, assim, a luta que vem até hoje. A gente sabe que tem essa luta, mas, muitas das vezes, é bom a gente escutar de quem realmente passa por elas. Eu até mandei algumas opções. A primeira disparada seria a sardar, né? Mas, aí, depois viria essa de pautas, assim, é... Eu te mandei uma baiana, né? Muito, muito, assim, engajada na pauta. Então, vem aí! Vem aí! E aí, inclusive... Vem aí! É bem isso, assim. Eu acho que o Brasil, ele é muito diverso. Ele é enorme. Muito! E, infelizmente, o país não se conhece mesmo, assim, ó. Eu recebo, nos últimos dias, muita gente feliz pelo fato de eu ser do norte. Gente que também mora no norte do Brasil. Fala, pô, que maneiro. Então, eu quero... Assim como eu fico feliz quando as pessoas ficam felizes comigo e quando elas conversam comigo, eu fico feliz de saber que elas são o norte e o nordeste. Eu quero poder, também, trazer mais essas pessoas aqui pra gente discutir, pra gente conversar e espalhar mesmo, assim, sabe? Ser o que o Brasil é. Diverso e perigo pra... Pra você ter uma ideia, eu recebi uma mensagem quando eu falei que na sexta-feira que eu ia fazer live por conta do meu furunculo. Teve uma moça que ela sempre fala comigo, assim, nas dicas do Instagram. Mas aí, dessa vez, ela mandou uma mensagem de voz, ela falando... E ela é, pô... Ela é aqui do norte do Brasil, inclusive do norte do Pará. E ela falou uma frase que eu ri pra caramba. Falei assim, fazia muito tempo que eu não ouvi. Ela falou assim, olha, chocolate, pra te ajudar a melhorar isso aí, tu amorna uma água. E eu falei, caramba, faz tempo que eu não escuto a palavra amorna. Porque, de fato, é como a gente fala, né? Eu falei, pô, que maneiro. Então, eu fico muito feliz. Mas eu acho que a morna nem é... Só daí. Eu acho que aqui, minha mãe usa muito esse termo. E essa questão, assim, de representatividade, eu como sendo da região centro-oeste, eu sinto muito, muita, muita carência, assim, de alguém que fale a minha linguagem, que fale, assim, das nossas dores, da mulher, assim, digamos, a mulher goiana, a mulher que tá ali, sabe? O que a gente ouve aqui são essas pautas de representatividade da mulher que tá ali no agro, da mulher que pode isso, que pode aquilo. Mas não é isso. A gente sabe que não é isso, que isso é pra vender. É uma narrativa furada. Exato. Principalmente na questão da esquerda. Eu não sinto essa voz, assim. Eu acho que... Soberana podia... Mas porque não tem, né? Porque se você abre pra falar assim, você acaba... Eu, no meu caso mesmo, se eu falar tudo que eu acho, assim, até eu tava brincando com o Joed, se eu falar tudo que eu penso, tudo que... Todas as minhas ideologias, eu vou ser boicotada. Não vou contratar meu serviço. Exato. Eu vou ser taxada de comuna. E, assim, aqui tem muita essa segregação. Então, a maioria de quem levanta essa bandeira é homem. Porque homem é privilegiado, né? Então, assim... Eu sinto muito essa carência de ter uma voz que me represente. Olha aí. Ó, já tô falando aqui no chat. Débora, streamer, quando? Não vai rolar, gente. Eu preciso pagar minhas contas. É por isso que, inclusive, eu até acho, assim, que é algo que eu tento fazer, tá? Pode parecer, pode parecer, pra quem não olha direito, que eu sou declaradamente... Ó, que eu sou comunista na internet. Mas não é verdade. Eu fico aqui muito pelas beiradas. Porque eu vivo também, isso que a Débora vive. Essa coisa de, tipo, assim... Cuidado com o que você fala. Porque isso vai te fechar portas. É claro que, ao longo do tempo, quanto mais tempo eu trabalho na internet, quanto mais os meus canais crescem, de maneira bem estratégica, diga-se de passagem, eu vou tendo mais liberdades pra poder falar certas coisas ou não, tá? Mas eu penso muito, cara, que, assim, no mundo real a gente precisa ter jogo de cintura, cara. Se você não é branco privilegiado aí, presta atenção, que senão... Eu mesmo sendo branca, privilegiada, vivendo em meios, assim, de pessoas que têm posse... Não que eu tenha posse, mas a minha profissão me dá essa abertura, assim, de sentar na mesma mesa que, normalmente, eu não sentaria, com pessoas que eu não sentaria, eu sinto essa separação, claro, de um local privilegiado, não falando de outras pessoas e tudo mais. Mas pra você ter uma noção, quando eu participo de alguns movimentos aqui e tal, e eu preço trabalho voluntário no acampamento do MST aqui. Tem vezes que minha mãe me pede chorando pra mim não ir, com medo de acontecer alguma coisa, alguma, sei lá, uma chacina, um acerto de contas, assim, tipo, de fazendeiros, assim, coisas que já foi ameaçada e tudo mais. E são projetos que você tem que ir, assim, meio que escondido, você não pode falar pra todos os seus amigos, porque um fala aqui, um fala ali e acaba chegando nos contratantes, assim, então é muito complicado aqui, né, aqui em Goiás, principalmente, Mato Grosso também, participar ativamente. Tem gente que fala, assim, na brincadeira, se nada der certo eu vou vender minha arte na praia, aí eu brinco, assim, se nada der certo eu abro um sindicato. Porque eu já vou, eu já vou tá, assim, sem base, então vou usar minha voz pra alguma coisa. Mas é muito complicado, assim. O Gemi tá falando aqui que a Laura Sabino tava denunciando abuso de polícia em assentamento lá em Minas Gerais. Cara, isso é muito comum. Eu vi, sim. Infelizmente é muito comum. Mas, assim, eu realmente acho que cada um tá no mundo pra fazer alguma coisa, eu acho que você tem que procurar fazer aquilo que, enfim, dá paz pro seu coração. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente tem, definitivamente, que tem jogo de cintura. Pra caralho. Tem. É, fazer, nem sempre fazer o que tem, é, que te dá paz no coração, né, porque às vezes, é, se custa a sua paz, é caro demais. É. E você tá ali nesses movimentos, você se sente muito, às vezes, calada. É, por isso que eu falo, às vezes, eu sinto essa falta dessa, dessa representatividade por aqui, né, nessa região. Porque eu vejo muito, assim, cada vez mais crescendo streaming do Norte, Nordeste, é, lá no Sul, por exemplo, tem essa segregação, mas mesmo assim, eles têm voz, o Humberto tá aí pra provar isso, o Luíde, é, tipo assim, tem, tem vários streams, assim, que estão conseguindo erguer. Aí, você vê, região aqui, Centro-Oeste, você conhece algum? Não, é que eu me lembro. Não tem, porque tem medo. É. Como diz, quem tem cu, tem medo. Então, assim, então, assim, é, muitas das vezes, a gente se cala aqui pra simplesmente sobreviver, porque nem viver, que a gente só sobrevive aqui, né, então, é, é por isso que tem esse, esse abandono de pessoas que saem da região Centro-Oeste que vai pro Sudeste. É aí que, é aí que eu acho que o Sudeste só é grande do jeito que é, por conta, né, desses criadores que saem daqui e tentam a carreira aí. A Ismail, por exemplo, a Ismail é daqui. Verdade. Acabei de lembrar. A Ismail é de Elidia Anápolis, mas aqui ela não tinha voz, aqui ela não podia fazer o que ela queria, então, assim, ela partiu pra São Paulo. Então, assim, ela não é conhecida como influencer de Goiás, até porque ela não gosta dessa nomenclatura, né, ela não gosta de ser limpada Goiás, por quê? Por conta de, é, de toda essa segregação, de todo esse abuso que tem aqui. É, eu, definitivamente, pra estar na internet falando coisas, o senso comum, mas que a galera considera de esquerda, você tem que ter muita maturidade, na verdade, porque você vai tomar, de alguma forma, é, retro, não sei que palavra seria essa, mas sim, vão te questionar localmente, então é foda. Eu tenho uma vantagem que é assim, eu confesso pra vocês, tá, gente, eu não saio muito, por dois motivos, o motivo número um é óbvio, tá, é que desde quando eu decidi investir na internet, eu passo realmente muito tempo trabalhando, leva muito tempo pra fazer esse tanto de conteúdo, sabe, faz live, edita vídeo, toma meu tempo. Aí ajuda o fato de eu ser casado, só fica em casa, basicamente, eu raramente saio assim quando saio pra um evento ou outro, tanto que, às vezes, quando eu peço alguma coisa, tipo, o cara vem entregar água, essa semana aconteceu isso, o cara vem entregar água, ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar, aí eu já fico naquela, eu já fico naquela assim, conhece de onde, hein, não sei não, hein, aí o cara vai e falou assim, tu é comediante, né, eu, não, eu já tive de ver alguma coisa de Instagram, né, eu, provavelmente, mas comediante, não sei não, então assim, eu fico, eu fico ver, ah, uma vez o cara me parou na rua e falou assim, eu te conheço de algum lugar, eu sempre mando essa, não sei não, bicho, é o cara tudo é jornalista, eu, não, porque as pessoas confundem muito o que eu faço, né, vão confundir com jornalismo, com essas coisas, mas assim, toda vez que alguém fala de coisa de algum lugar, eu fico tipo, ih, lá vem. Eu acho que até o Cauê que falou, não sei se foi o Cauê ou se foi o Castanhari que falou uma vez, que foi, não, foi o Lira, foi o Lira, que ele foi reconhecido assim por um empregador, tipo, com o endereço dele, na porta da casa dele, aí ele não sabia como reagia, é igual aquele meme da Ludmilla falando que era a Kátia, porque tipo assim, como é que você fala que é você mesma? Como é que você vai saber se é um fã, um hater, se é alguém louco que vai te matar, então assim, é muito difícil estar nesse meio, é muito difícil. Fora exatamente isso, né, com essa normalização da loucura, você pensa que alguém legal... Pô, eu fico triste quando eu escuto gente que fala assim, pô, essa semana rolou muito isso, tá, eu fico, ó, é um negócio curioso, galera, muita gente falando assim, porra, eu e a senhora minha esposa somos fãs do seu canal, a gente gosta de ver seu canal, aí eu fiquei pensando, ó, virei o Influência de Família, né, e a galera fala assim, pô, eu queria um dia poder encontrar você, gente que mora em cidades vizinhas, eu fico assim, feliz, mas depois, mais ou menos, eu fico preocupada, eu fico, cara, é foda, porque a gente não sabe quem é, né? Não. Você fica, pô, sacanagem. A gente não sabe se é pro bem, não sabe se a pessoa tá vestindo um personagem pra te fazer um mal, porque a gente, a gente sempre viveu, mas hoje em dia com acesso à internet, a gente tá naturalizando mais e vendo mais a doença que tá na sociedade, assim, muitas das vezes consome o seu conteúdo, joga ali uma referência e fala, nossa, realmente consome o meu conteúdo, mas a gente nunca sabe se é pro bem ou se é pro mal, então assim, é muito complexa essa situação, ainda mais pra você que mora, digamos assim, numa cidade do interior, vamos dizer, porque tem muita essa questão dos fazendeiros ali, da influência deles, e a gente sabe que muitas dessas pessoas humildes compram o barulho de quem tem muito dinheiro, eu vejo isso, aí acaba que compra o ódio e quer se vingar, tipo assim, por algo que você tá lutando ali pela classe dele mesmo, né? Então assim, é muito difícil, é muito difícil. É por isso, inclusive... É por isso que muitos migram pro Sudeste, né? É, inclusive quando eu comecei a criar conteúdo falando mais de política, a primeira coisa que eu fiz, ó, não sei se eu já mencionei isso pra vocês, galera do chat, prestem atenção que isso aqui é importante, a primeira coisa que eu fiz foi criar um perfil novo, tá? Do Instagram, e um perfil que eu não contei pra ninguém, então ele foi crescendo, tipo assim, quem era da cidade que me conhecia, me achou de novo porque me procurou, tá? Tanto que no começo, volta e meia, você vê alguém falando assim, nossa, eu achei que tava te seguindo, não tava, deve ser bug do Instagram, né? E aí eu só, aham, aham, né? Mas tipo assim, eu criei um perfil novo, não avisei pra ninguém, então fui crescendo com gente de lugares diferentes, porque eu sabia que se do nada eu começasse a produzir conteúdo político, mano, a galera que já me conhecia ia chorar, porque, de novo, eu, eu, como eu trabalhava como influenciador local, então eu falava com muito empresário, e essa galera assim, empresários e gerentes, eles são, infelizmente, são muito, eles ficam comprando na luta do patrão, né? Aí o patrão é um bolsonarista fácil, então eu sabia que isso ia ser uma chatice do caramba, então eu fui, eu fiz esse movimento, então, se você quer começar a fazer isso, eu aconselho a mesma coisa, tá? Faz esse movimento aí de criar perfil novo, essas coisas, porque, aí eu tenho uma outra vantagem, que é, os meus conteúdos, onde eu falo de política mais profundamente, digamos assim, esse é um conteúdo longo, e essa galera não vê conteúdo longo assim, né? Então, tipo assim, e quem vê, você vai falando. Exatamente. Aí stores tudo. Exatamente, é conteúdo longo, e mesmo os conteúdos longos do YouTube, a gente ainda faz de um jeito que é muito engraçadalho, né? Então, tipo assim, quem vê, porque é o que a galera faz, né? Quem vê pelo título e vê um pouquinho, a gente tá falando do Rafinha Baixa e da Vanessa Camargo, mas lá no meio a gente mete política no rolê, né? Então tem uma... Política, religião, dá um coringado. Então tem uma disfarçatez dentro do rolê. Então, assim, não é tão descarado assim, e isso é uma coisa que eu espero que, pelo menos quem me acompanha, quem é meu aluno no seu colégio, tenha isso em mente. Não é tão descarado assim, não, gente. Se a gente ficar... A gente não tem, como é que é a palavra, né? A gente tem pediaça, não. Se a gente ficar dando uma de doido aí, a gente só se prejudica. Pessoal, às vezes a gente se calar é melhor do que você ficar argumentando. Ter paz é melhor do que ter razão. Eu tô muito pau com ele hoje, ó. Ter paz é melhor do que ter razão. Porque você ir discutir, assim, a pessoa não vai comprar seu barulho, porque quem paga mais e você não tá pagando. Exato. Você só tá mostrando a ideologia pra ela. você tá passando a sua visão de consciência de classe e ela não vai comprar aquele barulho. Porque ela sabe que se ela... Ela pode até achar que você tem razão, mas ela vai perder o trabalho dela. Então, assim, é muito complicado. E ainda sobre esse assunto, Débora, essa semana, final de semana, inclusive... Espera aí, deixa eu só ler as mensagens aqui do chat, ó. Assim, Choco, por isso que eu até questionei sobre o conteúdo dark no seu curso. Meu receio por morar no interior é botar a cara e prejudicar meu filho e minha esposa, tá ligado? Saquei, Spai. Meu conselho sempre é, ainda que você bote o seu rosto, cria perfis novos, tá? E não fala pra ninguém. Deixe crescendo. Olha só, sobre a internet, São Paulo e Sudeste é tão gigantesco que, naturalmente, ele vai... A palavra, ele vai canibalizar seu conteúdo. Você começar a fazer o conteúdo dele, começar a ganhar relevância, você pode ter certeza que São Paulo será a sua maior audiência, porque São Paulo é muito gigante. É muito gigante, tem acesso à internet, então são os primeiros que vão pegar o seu conteúdo. São pessoas que migraram de locais pequenos e que estão indo pra lá e que eles começam a ter voz. Então, assim, um exemplo disso, uma coisa bem básica, eu tava até zoando com o pessoal esse final de semana. Meu pai foi banido do TikTok, porque ele fez um comentário que o TikTok considerou que era ofensivo, porque era contra o Bolsonaro. Então, assim, meu pai foi banido do TikTok, gente, é. O que eu não falo, meu pai fala. Então, assim, a minha veia da... Como que eu vou dizer? Da minha militância vem dele. Tanto que na época da eleição, meu pai... Eu e meu pai não somos tão próximos assim, mas na época da eleição, meu pai se aproximou de mim pra falar. Não tenha medo de expor a sua voz. Se você acha, você concorda com aquele ideal, não abaixa a cabeça pra voto cabresto. Você é... A lei tá aí pra te amparar. E uma das poucas coisas que a lei te ampara é nesse processo. Então, assim, não abaixa a sua cabeça. Porque eu sofri uma repreensão muito grande na época da eleição. Que eu fiquei até meio mal, assim, porque feria um pouco os meus princípios. Que eu tinha perdido gente nessa pandemia. Enfim, a história é longa. Então, assim, um comentário que ele fez. E a gente vê tanto, assim, ele falou assim, que ficou tão chocado. Que eram pessoas, assim, apoiando. E ele falou assim, que não conseguiu se calar. Então, ele foi denunciado. Então, assim, se ele foi calado num comentário, você imagina se ele fosse produtor de conteúdo. É. Então, assim, é uma realidade bem... Desagradável. Muito. Muito. E aí, Débora, olha só. Eu tenho, nesses últimos dias, alguns perfis me procuram. Na verdade, uns três ou quatro. O que é um número razoável ali de gente com a mesma pauta. Qual é a pauta dos últimos dias? A galera do... Os motoristas de aplicativo. Que tá tendo essa possível mudança. O lance de uma PL aí dos... Dos motoristas de aplicativos. Eu li alguma coisa a respeito. Eu tava literalmente esperando que a galera que produz conteúdo em vídeo produzisse conteúdo em vídeo a respeito disso. Eu tava esperando aí o galo. A galera fazia alguma coisa porque, realmente, no final da semana passada, eu tava zureira das ideias. Mas, tipo assim, a galera... Insistindo. Durante a semana, eu quero criar um conteúdo a respeito disso. Eu preciso pensar direitinho. Mas o que eu posso adiantar... E aí, eu acho que cabe muito pra nós aqui do nosso grupinho capivaras e tal. É que... A falta de consciência de classe, ela causa o que tá acontecendo hoje com os motoristas de aplicativo, com esse lance da PL. Que é... Eu tenho essa leitura a respeito de motoristas de aplicativo há muito tempo, nessa vida, pra vocês aqui. No dia que eu fizer um vídeo que eu não cague ele, eu posto. Porque todas as vezes que eu tentei aqui, vocês viram que eu cagava o vídeo. Ele coringava, ele coringava, assim, tipo... Mas, é o que eu vejo. A ausência de consciência de classe da galera que dirige carro, aplicativo, durante muito tempo. Porque o que eu percebi era um sentimento de sou superior. Olha só, eu ganho mais que todo mundo. Olha só, eu não preciso do governo. Esse sentimento criou esse monstro que é. Você não gosta de governo, não? Beleza. A Uber vai criar uma estratégia que vai fuder com vocês. E quando isso começar a acontecer, vocês não vão ter o principal. Vocês não vão ter a consciência de classe. Vocês não vão ter a unidade de classe. E vocês também não vão ter a população do seu lado. Porque não teria. Porque ao longo do tempo, os próprios motoristas, todas as vezes, começaram a ficar... Oh, essa corrida que deu 10 pode ser por 30. Desmedidamente, você criou um senso de... É capitalismo muito simples, né? Então, eu vejo isso chegando hoje nesse limiar. Onde agora eu fico vendo vários motoristas aqui. Inclusive, teve até um especificamente que eu achei curioso. Isso eu sempre vou achar curioso, tá, gente? Gente que me manda DM falando assim... Pô, chocolate, fala sobre isso. A pessoa não me segue, tá ligado? Ah, do tipo. É o famoso assim, eu tô apelando, tá? Mas não seguir é diferente, viu? Porque às vezes as pessoas entram no seu perfil pra ver quem você segue. Tem conteúdos que você acompanha de pessoas que você não segue por conta dessa taxação. Principalmente quando é família, pra evitar essa discussão. Mas às vezes a pessoa até te acompanha. Acompanha mais que até quem te segue. Até quem te segue. Porque se a pessoa leva o assunto pra você, você pode ter certeza. Com alguma relevância, você tem ali naquele meio. Mas aí também eu consigo ler, Débora. Quando é só um spam pra todo mundo... Ó, diz que essa galera que é influencer, você manda pra essa galera aqui. Eu conheço quando a mensagem é o copia e cola, tá? Dá pra ver quando é o copia e cola. É o textão, é o texto em pessoal, é o famoso influencer. Você conhece esse rolê. E nada contra, cada um trabalha como quer trabalhar. Mas o ponto é, é que eu fico vendo hoje esse chororô e eu fico pensando... Porque assim, isso vai, sobre essa PL, esse modelo se aprovado, ele vai espalhar pra outras categorias de trabalho. Você pode ter certeza, né? Vai, com certeza. Vão tentar precarizar tudo e a todos. E eu acho que esse momento vai servir muito pra gente debater essas coisas. Pra gente dizer, olha, esse é o futuro que a gente quer. E o principal, que eu acho que, pelo menos nas minhas abordagens, eu quero fazer isso, cara, que é... Você precisa acordar pra onde você pertence no mundo. Se você não acordar que você é trabalhador, meu irmão, você pode estar ganhando 10 mil reais por dia aí, que nem aquelas piadas que o Galo faz no canal de correria, né? As mentiras que o entregador conta, né? Porque eu ganho 8 mil reais por mês, né? Então você pode estar ganhando tudo isso aí. Mas se você não entender que você é trabalhador, você tá ferrado. Porque o sistema sempre vai dar um jeito de fuder você. A gente tá caminhando pra cada vez mais um sistema de... É a precarização do trabalho legalizada, mano. Literalmente, né? É o governo dizendo assim, trabalhar 12 horas por dia? Pode. Pode, você vai morrer. Eu tava vendo uma notícia ontem que falou que de 2020 pra cá, houve um aumento de 65% do uso de Zolpidem no Brasil. A galera tá usando pra dormir, né? Então aí você pergunta, pô, por que a gente não tá dormindo direito? Será que é por capitalismo, né? E não, e o Zolpidem, ele tem um efeito tão, assim, apocalíptico. E ele é um remédio que você consegue comprar ele sem o mínimo de receita. Tipo assim, você tem acesso a ele muito fácil. Então, assim, a pessoa, não tô conseguindo dormir, não tô descansando, vai lá e toma o Zolpidem. Aí, muitas das vezes, ele nem consegue dormir, Fábio. Aí vem aqueles relatos. Tem até uma página no Instagram de pessoas que ficam relatando nos comentários. Assim, são situações... Eu já vi gente voltando de madrugada, em rodovia, andando, andando. Caralho. A gente parou e a pessoa tava sob o efeito de algo sinógeno. A gente acha que é Zolpidem, porque a pessoa tava de pijama. Então, assim... E outra coisa que você falou aí da gente falar e tudo mais. Quando acaba virando um projeto de lei, né? As PLs, eu acho que a voz da gente já não vai ser ouvida mais. O exemplo disso era a privatização, a série de privatizações que teve em São Paulo. O barulho que teve depois de toda a informação que se ia privatizar e tudo mais, teve um barulho grande, mas que não adiantou de nada. Então, eu acho que esse barulho tem que ser antes de virar essas PLs. São coisas que tem que partir dessa consciência. Por exemplo, essa questão de consciência de classe. Meu pai, ele não tem estudo nenhum, mas meu pai é uma pessoa, assim, que tem extremamente consciência de classe. Ele não sabe de muitas das coisas que a gente tem acesso, mas os direitos dele, ele sabe todos. Então, assim, se você for ter uma aula de RH com meu pai, meu pai te explica tudinho. Por quê? Desde muito cedo ali, sendo explorado, ele passou por todas as situações. E tem gente que teve a mesma situação, vive a mesma situação que ele, mas tá ali, fechado. Ah, eu tenho medo do meu patrão, meu patrão vai ser expulso, vai me demitir, quer dizer. Então, assim, e olha que meu pai trabalha numa multinacional, mas ele não baba ovo dos caras. Exato. E aí, realmente, é isso. Eu acho que até nesse sentido organizacional, eu acho que a esquerda tem que começar a se organizar no sentido de... De não só reagir às informações, mas estar atento a elas, trazer elas para o debate. Porque, tipo, esse lance de PL, isso vira uma discussão durante um tempo. Quando a galera começa a gritar, é porque o trem já tá andando muito, né? Já. Mas tão gritando aí. É essa a questão. Aí não adianta, não adianta. O que que adiantou todo aquele barulho? Levou informação, muita gente sabe de tudo isso, mas já, tipo, perdemos. Perdemos a luta. Então, assim, se a gente não tiver acesso a essa informação precoce, literalmente você criar o intelecto da pessoa para essa luta de classe, essa consciência de classe, a gente vai ficar dando ali murro em ponta de faca o resto da vida. Porque a gente só tem voz quando já tá ali criado um projeto de lei. Então, assim... Tá batendo um pouco o tempo de mobilização. É, então é... Acaba que a gente tá num mato sem cachorro. Mato sem cachorro. E uma última coisa, que ainda é com a dona Débora. A Débora falou uma coisa, e eu acho que nesse caso cabe uma explicação da minha parte. A Débora falando sobre, especificamente sobre a soberana, em relação a ter mais diversidade, que é um assunto que sempre vem à tona. Como algo que faz parte da soberana há relativamente pouco tempo, eu posso dizer que existe uma tentativa óbvia de trazer novas personas para a soberana. Eu vou ser honesto com vocês aqui, gente. Eu nem acho que a soberana é a grande solução dos problemas. Eu acho que eles são um exemplo nesse sentido de organização, minimamente falando. Mas eu acho que devem surgir novas organizações. E o principal, tá? Eu acho que a gente deve fomentar organizações não necessariamente institucionais. Tipo assim, não precisa necessariamente criar um coletivo soberano a piririparoró. Eu tô falando especificamente de criador de conteúdo, tá? Se você quer criar conteúdo, você não necessariamente precisa estar num coletivo que criou um CNPJ, tá? Você pode se juntar, você pode conhecer outras pessoas. Eu vou dar aqui o meu próprio exemplo, tá? O fato de eu fazer ali uma live junto com a Déa, isso é uma iniciativa legal. A gente não tá fazendo algo em pró de um coletivo, mas a gente tem noção do nosso lugar no mundo. A que classe a gente pertence. Então, eu acho que esse tipo de coisa é até mais proveitoso de se fazer. Por que que eu digo isso? Porque olha o momento que a soberana passa nesse sentido que é. Onde existe uma demanda por... As pessoas esperam isso deles, né? Que vocês tenham espaço pra mais gente e tal. E, de certo modo, isso foge do controle deles. Por quê? Porque a soberana tem uma ideia de organização. Que é a organização onde todo mundo tem uma tarefa. Então, a galera lá não fica só. Estamos unidos. Todo mundo tem tarefas a fazer. Desde minimamente moderar aquele discórdio gigantesco, tá? Ver o que tá rolando por lá. Até criar as famosas formações que eles fazem. Que é, literalmente, dar aula pra galera sobre essas coisas históricas que aconteceram. Então, isso demanda muito trabalho. E eu, particularmente, eu penso, tá? Que isso, às vezes, pode ser só ativismo. E eu falo como alguém que veio do universo gospel. Na igreja que eu fazia parte, chegou uma época que eu fazia tanta coisa. No sentido, olha, eu tocava na igreja. Aí eu era líder de célula. Que eu me vi fazendo muita coisa. Mecanicamente já, sabe? Então, tipo, não tinha o parar e... Pô, isso aqui tá dando futuro? Isso aqui é maneiro? Eu tava tão ocupado na engrenagem do negócio que tava rolando que eu não tinha mais tempo pra poder filosofar a respeito das coisas. Eu me preocupo toda vez que a gente começa a se ocupar de um jeito que a gente não tem mais tempo pra filosofar. Então, você fica fazendo um monte de coisa mecanicamente. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É bonito de se ver. É bonito de se falar. Mas pouca coisa, pouco impacto, na verdade, acaba tendo. Então, eu acredito... Então, eu acredito que a gente precise de mais, obviamente, novos criadores, mas que não necessariamente esperem estar num lugar como soberana. Eu acho, assim, que o exemplo fica de que criadores maiores possam ajudar a dar luz pra criadores menores e fazer com que mais gente apareça e que essas pessoas possam se unir pra criar conteúdo não necessariamente pensando se somos de grupo A ou grupo B. Eu acho que a organicidade ela é algo poderoso que a gente usa há pouco. Sim. Mas, em contrapartida ao que você falou, atraindo a minha realidade, por exemplo. Essa união entre criadores é muito importante e tudo mais. Porém, essas instituições, como a soberana... Eu falo soberana porque eu só conheço a soberana, creio que só exista ela. Mas essa união desses criadores de conteúdo, ela é importante pra validar e não desamparar. Por quê? Você cria um conteúdo, você se sente desamparado se você não tiver essa rede de apoio, digamos assim, de outros criadores. Você não se sentir sozinho. Porque, digamos que você venha criar conteúdo aqui na região centro-oeste. Você vai se sentir desamparado, você vai se sentir com medo. Não que você não sinta isso aí. Mas aqui é pior. Porque se ele não estiver numa organização como a soberana, por exemplo, ele vai sentir que ele não tem voz, ele vai desistir, entendeu? Então, assim, essa rede de apoio que seriam esses projetos, acho que ajudaria bastante. Não, eu realmente acho que... Eu acho que ajuda. Mas eu... Eu gosto de pensar no meu próprio exemplo, assim. Pra além de... Porque vamos pensar, o que é rede de apoio, né, cara? Tipo, é gente que apoia você. Eu vou falar pra você, gente. A minha principal rede de apoio são vocês, a minha audiência, tá? Eu acho que fora disso, é claro que ter alguém que trabalha... É tipo um colega de trabalho. Ter alguém que trabalha no mesmo rolê que você, você tem algo pra trocar diferente, né? Porque é alguém que entende as suas lutas, faz a mesma coisa que você. Pode falar, pô, aquele tipo de trabalho, aquele tipo de cliente. É uma parada interessante, eu não tô negando isso, não. Tipo aquelas figurinhas que você troca com a ideia. Exato. É muito importante você falar assim, nossa, eu vou falar isso com a ideia, a questão de YouTube, ela tem um link que leva lá dentro do YouTube, ela tem, sei lá... Sabe, essa rede de apoio que eu falo, além do quem tá aqui no chat com você, porque a gente fala assim, o que você falar, a gente tá passando por você, a gente já criou a figurinha, quando você for falar do Tigre. Porque assim, a gente acompanha a sua luta e tudo mais. É uma rede de apoio diferente? Há uma rede de apoio de alguém que tem acesso a links que te dão outras oportunidades. Então assim, é importante essa questão assim, de você ter essa organização, é como se fosse um sindicato. É um sindicato pra te ajudar, sabe? Eu acho importante ter outras organizações, além da soberana, pra ajudar esses criadores, assim. Por isso que eu digo, eu acho que os criadores devem sim se apoiar, e eu acho que os criadores não deveriam esperar, de certo modo, cair do céu isso. Eu acho que, tipo assim, pô, galera, troca uma ideia, manda um oi, piriri, piriri, piriri. Eu acho que isso, de alguma forma, ele acontece, só que leva tempo. O que eu também vejo muitas vezes é que os criadores mal começam a produzir conteúdo, eles já acham que eles deviam ser muito vistos. E quando eu digo acham, é porque assim, cara, a gente acha tudo, a gente gostaria de tudo, mas o mundo não é um morango. Então eu acho, assim, que você, até por sanidade mental, sabe? Olhar pra sua própria comunidade e buscar apoio nela, vai te ajudar. E ao longo do tempo, as outras coisas tendem a acontecer. Eu acho, é bem por aí. Eu acho que, esperar de organizações, como soberana, ou no sentido assim, eu tô usando a soberana, mas o exemplo é muito mais assim, esperar que outros criadores me notem, é ruim, de certo modo, porque te faz criar o sentimento de solidão, não vou dizer solidão, mas até de recalque, de falar, tipo assim, pô, os caras não me olham, sabe? Os caras não falam comigo. Eu já vi isso acontecer pra caramba. Tem gente que fala assim, ah, pô, os caras deviam falar comigo, eu tô aqui há tanto tempo, mas não me olham. Isso acontece o tempo todo. A gente vê o tempo todo o criador chorando, porque, ah, eu tô criando conteúdo há 10 anos, e esse fulano que chegou há pouco tempo, já foi convocado pra um negócio tal. Isso acontece o tempo todo. É, vem aquele discurso. Isso é um meio sujo. Exato. Que só vai nos amiguismos, não sei o quê. Exatamente. Tem muito disso. E isso é um problema. E de novo, eu não vejo a direita fazendo isso, eu vejo a esquerda se batendo com essas coisas. Então eu acho assim, que novos criadores, velhos criadores, precisariam tentar, no mínimo, serem amistosos uns com os outros, e isso é uma dificuldade, tá? Entre a galera de esquerda, eu acho que acontece, me parece, até onde eu vejo, pouco. Tem melhorado, mas sabe onde eu tenho visto melhorado, Débora? Eu tenho visto com os novos criadores que não são do eixo suíço-sudeste. A galera que é norte, nordeste, outros lugares, são muito mais tranquilos de conversar e trocar uma ideia, até onde eu tenho visto, tá? A galera suíço-sudeste é mais pirada. Eu vejo, por incrível que pareça, eu tenho visto, de certo modo, mais abertura com criadores que são profissionais. Volta e meia, eu fico, quando acontece de algum desses grandes criadores me citar, é gente que é profissional, literalmente assim, já tá no rolê há muito tempo, então eu acho que talvez, isso até tem uma maturidade mais profissional pra coisa, de trocar uma ideia, de mencionar eventualmente. Enfim, eu acho que é isso, o lado ruim de uma organização, de olha, somos criadores unidos de esquerda e que vai agregar a gente, é porque isso requer da gente um nível de organização da ONU, sabe? Tipo assim, eu vou dar de novo o exemplo da Soberana, um discórdia gigantesco, que você tem que lidar com as pessoas, é muita gente, mano, precisa lidar com todo mundo, e aí você acaba, e é do meu ponto de vista, tá? Eu acho que você acaba muitas vezes perdendo tempo fazendo coisas que não vão ajudar você como criador, que é, ao invés de você estar criando conteúdo, você está moderando coisa, tá? É, a esquerda tem muito essa segregação, assim, eu noto isso, e uma coisa que o bolsonarismo mostrou pra gente, é que a direita, principalmente os criadores de conteúdo, são muito unidos, muito, assim, tipo assim, a ponto de, eles literalmente passarem pano, deles criarem uma história, assim, que reverta toda aquela situação, então, assim, uma coisa que a esquerda faz, é o oposto da direita, que é essa questão da união, eles não se unem, eles se separam, pra você conseguir esse, igual você estava falando aí, esse link da pessoa te citar e tudo mais, tem que ser uma pessoa que está ali há bastante tempo, tem que ser, digamos, uma pessoa que já sofreu muito, que tem essa maturidade profissional, porque tem essa disputa de ego, é, é, tipo assim, ah, esquerdista faz isso? Ah, tipo assim, é o menor sinal que você está, tem um discurso diferente do dele, ele já não te cita mais, exato, então assim, eu, eu penso em última instância, lembra que assim, a gente caminha pra, e até, até citar aqui alguns comentários, que rolou aqui no chat, sobre a, deixa eu olhar aqui, ó, passou aqui, você pediu quem falou assim, temos um, tem um certo idealismozinho nessa sua fala aí, Choco, sim, ela tem, a gente está filosofando aqui, tem idealismo pra caralho no que a gente está falando aqui, achismos da nossa cabeça, não tem fontes, fontes, nossa cabeça, exatamente, entretanto, eu posso falar uma coisa pra vocês, na minha parca experiência convivendo com a galera de esquerda, tem muita chatice, chatice que tu olha e fala, meu Deus, por que a gente está discutindo isso aqui, discutindo isso aqui, na frente dessas pessoas, assim, literalmente, eu acho que, às vezes, eu acredito que o esquerdista, ele precisa juntar com seus colegas esquerdistas, sentar num bairro, tomar uma dose de cachaça, ficar bêbado, e aí no dia seguinte ele acordar de ressaca e passou, porque eu tento olhar pra além disso, eu tento olhar como seres humanos, os seres humanos são ególatas, os seres humanos vão querer atenção em algum momento, eles vão querer isso, e eu acredito que a melhor proteção pra gente, como líder que está à frente falando de coisas da internet, a melhor proteção pra gente, do nosso próprio ego, talvez seja a nossa própria comunidade, de tipo assim, os momentos que eu quero me exibir um pouquinho, eu me exibo aqui, na primeira hora da live, que eu sei que vai ficar aqui, não vai sair daqui, vai ficar entre a gente, tá ligado? Pra além disso, eu tento pegar os melhores takes, de coisas que eu acho que vão ajudar nos debates como um todo, agora, eu acho que, talvez, como o esquerdista, nós temos um desafio pro futuro, e aí, idealismo de novo, que é, ou a gente vai conseguir, e aí eu acho que é difícil pra caramba, sabe, reescrever a a imagem do esquerdista de internet, o que eu acho difícil, porque pra cada um de nós que se esforça, tem 10 que não se esforçam, semana passada foi o, final de semana, na verdade, foi a história do Jean Wyllys no Twitter, vocês viram essa história? Tu viu, Débora? Não vi. O Jean Wyllys, deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês, era isso aqui, é uma desgraça, mas assim, em suma foi, o Jean Wyllys falando que entrou num táxi, num Uber, na verdade, e o cara tava ouvindo um louvor alto, e aí ele pediu pro cara não ouvir, baixar o volume, o cara não baixou, e ele foi lá e escrotizou o cara, né, porque isso, piririparó, e aí todo mundo comentando, falando isso, falando o seguinte, que mano, isso não ajuda a gente, cara, olha só, cada vez mais fica clara a ideia de que, primeiro, até que ponto isso é verdade, mas, olha só a imagem que as pessoas têm do deputado político esquerdista, esse cara que fica dando fecho em trabalhador de aplicativo, fica dando fecho, que quer colocar o próprio gosto, nesse caso, o gosto musical, acima do que é, a ideologia da esquerda, vai muito além do que, de um gosto musical, que nem todo mundo, nem todo mundo, você vai entrar num carro, vai tá ouvindo Belchior, exatamente, Então assim, eu sou exemplo disso, porque eu tenho que ouvir sertanejo, aqui em certos ensaios, pra agradar outras pessoas, aí eu vou pegar e vou levantar a minha voz, e falar, não, que a gente não vai ouvir sertanejo, que não sei o que, por exemplo, eu faço o cílio, pra não ter que fazer maquiagem, porque eu tô com um probleminha de pele, enfim, aí eu passo duas horas com o olho fechado, tem dia que eu chego lá na menina, pra fazer meu cílio, ela tá ouvindo louvor, com que cara, eu fico possessa de raiva, de passar duas horas do meu dia ouvindo louvor, mas pra que que eu vou abrir a minha boca, sendo que eu não fui perguntada o que que eu quero ouvir, e falar, não, não quero ouvir louvor, aí eu acho já patético, igual você tava falando aí, de ser taxado, dos criadores e tudo mais, aqui no chat mesmo, a gente vê, gente de esquerda, não é nenhum bot que entrou, não é nenhum hater, não é nada, é gente que se é o título de esquerda, que taxa certos comentários, semana passada eu acho que teve dois ou três episódios, direto acontece, mas semana passada teve um episódio até que me estressou, e eu simplesmente saí, de pessoas taxando outras aqui no chat, por conta de raciocínios que não coincidem, então assim, uma coisa é não concordar com o que o Gami tá falando, outra coisa é eu entrar aqui no chat, ir lá e baixar ele, então assim, é essa união que a gente tem que ter, que muitas das vezes você tem que parar o que você tá falando, pra ir lá e conter os ânimos, que a minha vontade é de ir lá e dar talmalti em todo mundo, mas eu não posso fazer isso, aí eu vejo que você tem que parar o react, pra ir lá e controlar, então assim, se eu não concordo, se eu não concordo com aquela opinião que aquela pessoa falou, fica calado, então tipo assim, isso atrapalha o andamento da live, isso não gera uma discussão saudável, pra ninguém ali, é desgastante pra você, é desgastante pra quem tá, então assim, muita gente sai da live por conta disso, não estou dizendo pra gente não gerar essa, esses comentários aqui, tudo bem, tipo, comentou, mas essa discussão é desnecessária, pra quem tem mais razão, pra quem quer o esquerdista 100% natural, se é fake nerd, se não é, então assim, cada um com as suas ideologias, a gente tem que fazer mais esse unir, não querer taxar ninguém, eu acho que isso segrega muito esse discurso que a gente tá querendo pregar, essa união a gente separa, então assim, gente, é só relevar, não concordou, não precisa ser taxado, você não é a pessoa que tem mais conhecimento, talvez a pessoa fez algum comentário burro, é só você ignorar, tipo assim, não precisa, quantas vezes vocês já viram parar o react, pra ir lá e falar alguma coisa pra vocês, e outra coisa, ele é um produtor de conteúdo pequeno, ele não tem dinheiro pra pagar advogado, então assim, vamos sempre lembrar dessa questão, vamos lembrar disso também, vou falar nisso, eu comentei na quinta-feira isso, e depois eu fui até atrás do react, pra cortar o pedaço, eu até tirei do ar depois o vídeo todo, porque eu não consegui cortar só o pedaço, sobre o lance lá do Marajó, realmente os pastores meteram a notificação extrajudicial, no camarada lá que a gente reage o vídeo, num dos pedaços lá, e isso é passivo de acontecer, mas assim, ainda falando sobre esse lance da imagem que a gente quer construir, ou seja, ou a gente vai tentar ressignificar a imagem do esquerdista na internet, ao longo dos anos, o que é difícil pra caramba, porque a galera não ajuda, ou a gente vai ter que construir uma imagem nova, que talvez não seja de esquerdista, e eu vou falar pra vocês, eu tenho um peca, uma leve suspeita que talvez, um caminho pra gente conquistar a confiança das pessoas, e colocando ideias, hora a hora, de esquerda na cabeça delas, talvez seja pelo viés conservador barra religioso, vou falar pra vocês, cada vez mais eu vejo que talvez essa seja uma porta de entrada, por dois motivos, a igreja evangélica nos últimos 20 anos cresceu muito no Brasil, todos nós temos de alguma forma, algum tipo de conhecimento do universo gospel, não é verdade? Seja por uma música que a gente escutou, todo mundo escutando, a gente sabe uma coisinha do universo gospel, e talvez a gente possa usar isso a nosso favor, pra poder trazer consciência de classe pras pessoas, e fazê-las perceberem que hora a hora, Jesus ensinava esse tipo de coisa. Xiii, você tá querendo criar um novo MBL, é? Não, não, pelo contrário, eu acho que seria a igreja ninja de Jesus. Esse discurso, esse discurso, você é muito de quem é da Sara, nossa, você é bem da Sara? Conheço. Nossa, nossa, porque esse discurso é muito assim, vamos unir os jovens ali, a cabeça do, vamos construir um novo movimento, é muito de quem é da Sara, de igreja de célula. mas aí que tá, eu não penso que a gente tem que construir muita coisa não, tá? Eu, assim, eu acho que a gente só tente falar das, tipo assim, é literalmente falar as verdades, essa semana, eu vi um comentário, é aplicar a realidade, porque, tipo assim, ué, porque o que Marx escreveu é completamente diferente do que a gente vive. Deixa eu falar uma coisa pra você, essa semana, eu recebi um comentário, da pessoa respondendo o meu ponto de vista sobre aquela famosa parábola do filho, do jovem rico, lá que Jesus falou pro cara vender tudo e dividir com as pessoas, né? E aí o cara tava justificando uma coisa que eu, eu vi na igreja acontecer várias vezes, que é, não chocolate, olha, eu acho que a Bíblia não condena a pessoa a ser rica não, porque eu vi a igreja evoluir pra isso, né? Tipo, não, Deus não só não condena ser rico com a melhor prova, você tem que ser rico, ser rico é bom, o capitalismo é top. E aí eu vou e respondi pro cara, na maior boa vontade, falei assim, então irmão, deixa eu te explicar, pra isso que você tá me falando, eu tenho mais três outros versículos do livro que contradizem o que você tá dizendo, né? Onde mostra que os homens de Deus venderam suas coisas e dividiram com as pessoas. O ponto é que talvez seja um ponto de contato pra gente mostrar pras pessoas que eventualmente a gente tenha conhecimento disso pela vida, pra tentar usar isso também como justificativa barra arma pra poder dizer assim, mas tu já pensou nisso daqui? Porque muitas vezes o argumento que essa galera usa pra pensar loucuras e barbaridades é o argumento gospel de alguém que nem leu muita coisa a respeito, sabe? Ouviu o pastor falando e tal, esse final de semana mais uma vez eu vi uma imagem de uma igreja, eu não vou lembrar aonde que, pô, recebeu o Bolsonaro lá, o povo gritando, uh, mito, mito, literalmente a adoração do mito. Então assim, talvez esse seja um caminho pra gente poder também explorar. E eu acho que como pessoas inteligentes a gente tem que olhar pros caminhos, pros pontos de contato. Quando você conhece alguém, como é que você estabelece contato com ela? É pelo assunto em comum, é a música que ela tá ouvindo, é o papo que vai, você vai, você vai tateando. Porque eu acho que a gente ficar só numa posição de defesa, e tipo, se não falar do jeito que eu quero, não vai ter conversa, não vai ter conversa mesmo, irmão. Você vai tá errando e vai estar errado. E no mundo real, e no mundo real não funciona assim. A gente sempre vai tentar conectar com as pessoas, a gente vai conversar, vai trocar ideia o tempo todo, não dá pra ficar só nessa de, ah, eu acho que tem que deixar a religião pra lá. Mano, a religião ela está embutida no dia a dia do brasileiro. Muita gente tem inclusive conexão com religião por causa da família, você cresceu na família que te levou pra igreja, isso mexe com você em alguma instância, tá? E aí eu tô falando de todas elas, tá? Então, você só tentar tirar isso da conversa, você perde ponto de contato, você tem que olhar pra isso e saber que, ó, como esse cara que é, se descrente, talvez eu indo por esse caminho, eu explique. Ó, vou dar mais um exemplo, esse final de semana, eu peguei um Uber, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, irmão, o cara parecia simpático, né? Eu falei, irmão, tu tá por dentro desse lance da pele do motorista aplicativo, eu só ouvi, bem por cima, se eu tô por fora, não sou, aí o cara falou, não, não ouvi não, aí a gente começou a conversar, eu falei assim pra ele, sobre esse lance de, sobre a defesa que a galera faz de empresa, eu falei assim, ó, deixa eu te contar uma história, eu falei assim, eu trabalho com internet, é algo parecido, então, eu trabalho através de um aplicativo, eles me pagam uma parte da grana que a gente ganha, aí eu fui, deu o exemplo do que tá acontecendo com Spotify, Apple, TikTok, empresa de música, eu falei assim, esses caras pagam 30% de royalties, e eles estão metendo na justiça pra pagar menos, empresas bilionárias, aí eu falei pro cara, eu falei assim, se empresa bilionária tá fazendo isso, eu acho que motorista também tinha que fazer, não tem que ficar aceitando 30, 40% de cobrança sem fazer nada, aí o cara parou, pensou e falou assim, é bicho, faz sentido, porque essa galera é tão bombardeada com o pensamento do capitalismo, que às vezes eu preciso usar isso pra explicar pro cara, eu falei, irmão, você tá simplesmente perdendo dinheiro, de novo, enquanto a gente não abrir os olhos antes, antes do barulho, é isso que o sistema quer, o sistema cria essas cortinas de fumaça, porque a gente tá ali discutindo, se separando, você tá errado, você tá certo, enquanto a gente tá aqui discutindo, o sistema não tá fazendo o que? O capitalismo tá fazendo o que? Tá literalmente fodendo a gente. Exato. Então assim, enquanto a gente, uhum, pode falar. Enquanto a gente estiver nessa, nessa discussão, de se separando, de, ai, vamos, vamos, não sei o que, não, você tá errado, não, você tá certo, não tem que fazer assim, tem que fazer assado, eles tão lá fazendo as coisas. Exatamente. Tão colocando a bronca na gente. Tão colocando a bronca na gente, tá colocando, literalmente, isso aí, colocando a bronca na gente. E eu acho que assim, e aí, eu vou finalizar aqui, esse nosso momento, um argumento gospel, matar, matar o povo de raiva. A Bíblia conta que quando, os caras, começaram a pensar em matar Jesus, e aí ele lia mentes, afinal de contas, onisciência, essa coisa toda, ele ficou, ah, vocês querem me matar, né, e ele foi e perguntou pros caras, vocês querem me matar por quê? E aí os caras ficaram, oxe, quem quer te matar, ninguém falou nada de te matar, ninguém quer te matar não, pô, ninguém quer nada disso, ninguém quer te matar. E ele foi e passou na cara, ele falou assim, vocês querem me matar por quê? Porque eu curei um cara cego? E ele foi metendo essa, porque eu, né, eu curei um cara que não podia andar? Ou seja, o que ele tava dizendo é, as minhas, vocês podem ficar putos comigo, mas as minhas ações foram boas. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, às vezes, de, as nossas ações, é só papo? Ou a gente faz alguma coisa? Eu acho que, se a gente procurar fazer coisas, e aí, essas coisas são isso, sabe, literalmente é, é ajudar quem tá passando fome, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que se a gente conseguir, ao longo do tempo, fazer coisas, materialidade, beleza, a gente não tem garantia de que o mundo vai ser perfeito, a gente não tem garantia, de que a gente não vai ter grandes dificuldades, mas eu acho que isso é algo muito mais forte. Porque, no dia que baterem de frente, a gente fala, então amigo, eu só estou ajudando a quem tá passando fome. nada além disso, tá? Porque, esse é exatamente o argumento que as igrejas usam hoje, pra justificar isenção de imposto, piripa e oró, o argumento dos caras é, ah, mas a igreja que ajuda o cara, eu vi o Silas Malafaia falar isso durante anos, durante anos, mas é a igreja que ajuda o cara, quando a mulher do cara larga o cara, é a igreja que ajuda a mulher, quando o marido larga a mulher. Então, eu acho que, ou a gente caminha, pra ter essas materialidades também, de falar, o que a gente faz como esquerdista piripa e oró? A gente fala que é o mundo melhor piripa, mas a gente faz o que? Então, acho que, quanto mais a gente caminhar pra fazer coisas, mais a gente vai ter, de certo modo, uma proteção de falar, irmão, tipo assim, o que é que, o que é que essa união de vocês aí, vocês estão fazendo, é um grupo criminoso? Não, bicho, a gente só ajuda, dá comida pras pessoas, tá ligado? A gente só se une, e leva informação e consciência. Exatamente. Levando essa, tudo isso que você falou aí, da igreja e tudo mais, tem uma coisa que minha avó falava, que eu levo isso pra vida, é de boa intenção, que o inferno tá cheio. Exato. Exatamente. Olha aí, e assim finalizamos essa primeira hora da live, com esse papo filosófico, aqui ó. Segundão. Segundão, dona Débora brilhando. Chete, vocês gostaram das opiniões filosóficas da dona Débora? Eu gostei, a mulher tá afiada, afinada. Débora também é cultura. Papo lúcido, né? É isso, Chete, deixa eu voltar agora pro proletariado. Cheira, eu não estou ganhando com os subs da Kiki. Inclusive, sexta, não, quinta-feira, quinta-feira, aqui mó distraidão, começou a renovar os subs, aí ó, Débora renovou o sub, e ela nem tá aqui. Renovei? Renovou. Eu nem tô sabendo. Minha lupa, nossa lupa. Subzinho renovado. Porra, Kiki. Porra, Kiki. Eu não sabia. Bom dia, princesa, subzinho renovado. Nossa, e foi tão, e ela foi tão, nossa, a Kiki é suja. Nossa, não vou nem falar nada não, que. Pra não, você não perder seus subs aí, que. Foi suja, nem notificação no banco deu, viu? É porque às vezes, depende do seu banco, ele não notifica na hora mesmo não, tem uns cartões que são assim, né, eles passam um dia ou dois. Os meus sempre notificam tudo que eu compro, sabe? Então foi bom, então foi um golpe. Mas que apareceu aqui, apareceu. Eu não sei quanto que eu vou pagar de EOF esse mês. Ou, sabe o que eu acho covarde? Qual a cotação do dólar? Mas até 4,90 ainda. Sabe o que eu acho covarde? Aqueles serviços que te cobra, 3 da madrugada, sabe? 3 da manhã, eu fico, porra? Tu acorda de manhã, tá lá a notificação. Você foi cobrado às 4 da manhã. Eu fico, caralho! O meu não tem, porque o iPhone 11 e meia, ele já te silencia, né? Então você vê só no outro dia, assim. Aí as notificações caem. Nossa! Não, então eu paguei um sub sem saber. Que delícia! Você já disse como cada vez mais o meu afeto por você aumenta? Ah! Olha como é falso! Meu Deus! Muito bem, gente! E assim finalizamos a nossa... É uma puta rir! É uma puta cara! É uma putinha cara! E assim finalizamos a nossa primeira aula da live. Muito obrigado, dona Débora! Obrigada, Choco! Obrigada, Chete! É isso aí! Tamo junto! Bom dia, princesa! Por favor, senti na Glock! Beijo! Beijo! Agora, meu querido Chete, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha todos nós, né? Vamos tomar uma aguinha todos nós, antes de nós começarmos os nossos Yachts. Hoje eu vou começar direto, porque é segunda-feira, não tenho nenhum videozinho pronto para soltar na segunda-feira, mas a gente vai começar com uns aqui. Tem Thiago Santinieri, inclusive, né? Então vamos começar agora. Tomar uma aguinha, e na volta começamos os Yachts. Simbora!